No gramado em que a luta o aguarda, passando aqui para conversar com vocês, obrigado, obrigado, obrigado pelo like, obrigado pela inscrição, já pedindo para vocês compartilharem esse vídeo com os amigos. Olha, o jogo em si tem pouca coisa para falar, o Palmeiras fez um jogo seguro, se defendeu muito mais do que atacou, tecnicamente não foi tão bom, mas não importa, o Palmeiras fez o gol com o Henrique, teve outras chances, e aí administrou o resultado. Muito, muito, muito importante falar para vocês da resiliência, da força mental desse time que fez o que era preciso para ser campeão. Lá quando os jogadores decidiram, antes do jogo contra o Botafogo, um pouquinho antes do jogo contra o Coritiba, mudar a história do ano, evidentemente só um time poderia ser campeão diante do que fez o Botafogo, que fez um primeiro turno espetacular, e isso é fruto, é resultado de um trabalho longo. Não é só evidente que a força do Abel nesses três anos é um negócio inacreditável, nove títulos, títulos grandes, pesados, duas dessas aqui, mais dois campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, Paulista e por aí vai. São nove títulos em três anos, mas o Palmeiras já vinha nesse crescimento, logo depois do Paulo Nobre, passando pelo Maurício Gariotti e agora com a Leila Pereira. Bom, me cabe um pouco, nesse momento, parabenizar você, torcedor do Palmeiras, e lembrar vocês que o ano de 24 vai ser ainda mais duro, ainda mais pesado do que já foi o de 23. O Palmeiras precisa corrigir seus rumos para se manter campeão, se manter campeão. A gente sabe que o Henrique vai sair, é um menino que assumiu a responsabilidade, esse personagem do futebol do Palmeiras não pode ser deixado de lado, principalmente depois do jogo contra o Botafogo, ele já vinha no crescimento, mas o jogo contra o Botafogo melhorou, mostrou isso, ele estava suspenso lá em Curitiba, na primeira vitória do Abel com três zagueiros, quando ele muda a forma do time jogar, coloca Breno e Henrique e o Palmeiras arrancou para a conquista do título. Não cai nessa onda não, nessa furada, dizer que o título é menor, porque o Botafogo isso, o Botafogo aquilo. Gente, não cai nessa onda, nesse papo, nessa análise, porque a análise vai ter sempre o viés da realidade. O viés da realidade, meus amigos, no meu caso, é muito simples. Se você está preparado, se você sabe o que está fazendo, se você tem objetivos reais, mesmo com os erros cometidos pela gestão, de não contratar os erros do próprio técnico, que contratou jogadores que não deram resultado ainda, ainda, alguns foram já emprestados, como Tabata e outros, você precisa ter um trabalho de excelência, porque a concorrência é feroz, a concorrência é grande. Então, o que se espera do Palmeiras daqui para frente? Claro, que o Abel Ferreira diga na sexta-feira que vai ficar, eu não tenho essa resposta, eu não vou mentir para vocês, eu não vou atrás de clique, eu não consigo fazer isso. Eu poderia muito bem dizer, olha, pelo que a gente viu nas entrevistas dele, eu fico, não vou me despedir, não dá, não dá para dizer absolutamente nada a respeito disso, a não ser a real. Qual é a real sobre a permanência ou não do Abel? A família dele quer ficar no Brasil, está bem adaptada, existe sim essa sondagem, ainda não é uma proposta preto no branco, o estival do Qatar, existe sim o cansaço do Abel, existe sim um teto que ele se queixa e fala que o sarrafo subiu demais, que ele não sabe se vai ter energia para tocar o Palmeiras, para motivar os jogadores, mas tem o relatório, o relatório que ele vai entregar, que ele já entregou, e sexta-feira eles vão sentar para conversar, hoje é quinta, então amanhã a coisa vai estar definida, e é importante para o Palmeiras que isso esteja definido amanhã, no máximo até o final da tarde, na hora do almoço, para que o Palmeiras possa seguir a sua caminhada. Eu, vocês, todos, aqueles que também não torcem para o Palmeiras, evidentemente sabem como é importante começar e fazer um planejamento antecipadamente, é óbvio que se ele decidir ir embora, isso vai causar um buraco muito grande, porque tem os quatro auxiliares que são muito competentes, além do trabalho dele de campo, a relação que ele tem com o Palmeiras, a relação que ele tem com os jogadores, a relação que ele tem com os funcionários do clube, enfim, o Palmeiras precisa começar a pensar e avançar. Título fundamental, importante, 47 milhões de reais, que é o prêmio para o campeão do Campeonato Brasileiro, mais 10 milhões que a patrocinadora, a presidente patrocinadora, vai utilizar para abater a dívida que tem com a Crefisa, que é de 37, deve cair para 27, em Palmeiras equilibrado financeiramente, em Palmeiras pensando na sequência da sua vida, em 2024. Agora é hora da gente refletir, comemorar, pensar que nos últimos quatro anos o diretor, o cara que comandou isso, chama-se Anderson Barros, ele tem 10 títulos, 10. É algo para a gente pensar um pouco, acho que vale a nossa reflexão, inclusive a minha reflexão sobre o trabalho do Anderson Barros, do Cícero na academia de futebol, pessoas importantes que mantiveram o Palmeiras no rumo. É muito difícil ganhar e é muito difícil se manter ganhando. E o Palmeiras tem feito esse esforço, quase que miuçando quase todo o elenco, com perdas importantes, jogadores fundamentais como o Dudu. Aliás, foi muito legal a atitude do Gustavo Gomes, que também não fez um final de ano bom. O Rony não foi um bom ano, se machucou, ele chamar o Dudu para levantar a taça no Mineirão. O título é justo, é merecido para a melhor equipe do futebol brasileiro, o time mais equilibrado, pontos corridos se joga assim. Os sinais estão aí. No segundo turno, o Palmeiras perdeu do Flamengo, perdeu do Galo, perdeu do Grêmio, perdeu do Red Bull, ganhou do Botafogo e foi campeão, ganhando do sétimo para baixo. Ganhou do Fluminense, ganhou do Atlético-Coronaense, ganhou do Inter, goleou a América, enfim, vocês já têm de cor aí na cabeça o que o Palmeiras fez este ano. Então, o que vi de Cruzeiro 1, Palmeiras 1, vai ficar em segundo plano. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. E olha, deixa o like, se inscreve no canal, vem comigo, hoje, às 19h30, terça, quinta-feira, nós vamos ter um, um pós-jogo muito especial, onde vamos tratar de todos esses temas, quem sabe, com alguma notícia sobre a permanência ou não do Abel Ferreira. Lembrando, ele tem contrato até o final do ano que vem e o Palmeiras precisa resolver isso rapidamente. A presidente Leila, ontem, depois do jogo, disse que não conversou com o Abel ainda e que vai fazer o possível para que ele permaneça. Talvez tenha que se pensar em alguma coisa, talvez aumentar uma semaninha a mais de férias, enfim, tem alguma coisa ali para conversar, para que o Abel possa permanecer, ao menos, até o final de 24, e aí sim o clube pensar no que vai fazer a partir de 25. Calma, vamos esperar. Palmeiras conquistou o 12º título brasileiro, é o maior campeão do Brasil e esses anos que estamos vivendo são mágicos. Nós vamos contar isso lá na frente para aqueles que nos perguntarem e o Palmeiras, a Era Bel, a Era do Palmeiras, a reconstrução, o Allianz Parque, Paulo Nobre, Maurício, Leila, Barros, advogadores fundamentais, Cícero, que faz um trabalho maravilhoso lá na academia, tudo isso vai ter que ser contado de forma suave e de forma muito alegre pelo torcedor do Palmeiras. Valeu? Então vem, quinta-feira, estou meio confuso, nesta quinta-feira tem o Pau Jogo às 7h30. Obrigado, deixe seu like e se inscreve no canal.